Olá pessoal, na aula de espanhol de hoje nós iremos realizar a revisão para avaliação de espanhol. Bom gente, primeira questão dos assinantes, assinado alternativo que contém o pronome possessivo usado de forma correta. Temos aqui os itens, meu primo é mecânico, minha prima é estudiante, a casa blanca é minha, o árvore está em meu terreno e as plantas são minhas. Bom gente, eu trouxe aqui novamente essa tabela para que nós possamos retomar aqui de maneira rápida o uso dos pronomes possessivos, que depois vocês possam revisar também a questão deles estarem no singular, no plural, serem masculinos ou femininos. Os pronomes possessivos, eles substituem o nome e o usamos normalmente para que? Para estabelecer uma relação de posse. Os pronomes possessivos, eles têm o mesmo gênero e número que a coisa é possuída e nunca vão diante do nome, certo? Então gente, aqui nós uma regrinha com relação aos possessivos tônicos, né? Eles são utilizados depois de um substantivo e por isso concordam em número e grau com ele. Assim, o que define se o possessivo será masculino ou feminino e singular ou plural é o substantivo que o sucede, como nos exemplos. Los libros son míos, la victoria será tutia. Gente, com base nessas definições que nós vimos agora, o item correto na questão 1 será o item C, la casa blanca es mia. A segunda questão, ele diz o seguinte, assinar a alternativa que contém o pronome possessivo usado de forma correta. Temos aqui os itens. Bom, gente, aqui nós vimos há pouco os pronomes possessivos tônicos e aqui nós estamos retomando agora os pronomes possessivos átomos, que são diferentes, são como? Eles serão utilizados antes de um substantivo, certo? Então nós temos aqui nessa tabaninha ao lado, é a divisão tanto no singular quanto no plural desses possessivos átomos. Então nós temos, mi no singular, no plural, mis, tu no singular, no plural, tus, su, sus, nuestro o nuestra, nuestros o nuestras, vuestro o vuestra, vuestras o vuestras, su e sus. Temos aqui os exemplos, gente, mi amiga me ha invitado para su fiesta de cumpleaños. Donde están los cuadernos? Su casa es muy media. Então, gente, com relação a essas regras de uso aqui dos possessivos átomos, o item correto aqui na segunda questão é ser o item B, quando ele fala sua professora es muy simpática, onde o pronome ele vai vir antecedendo o substantivo e concordando aqui com o substantivo. Ok? Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão ele diz o seguinte. Expresiones extraídas do texto como um bom dia e muito temprano são exemplos de aplicação e empleo de. Bom, gente, temos aqui os itens. Qual seria aqui no caso o exemplo? Esse é um exemplo de quê? De uma regla de alfomia, apócupe, licença poética, arcaísmo ou neologismo. Bom, gente, aqui a gente vai retomar um tema que nós também jogamos nas aulas anteriores, que vai ser no caso apócupe. Que se define o quê? Apócupe como a perda de uma ou várias letras ao final de uma palavra. Isso se polize aos adjetivos e também aos adverbos. Quando vão diante de um nome, de um numeral, de um adjetivo ou também de um adverbio. Então, o item correto aqui vai ser o item bem, apócupe. E vejam aqui em cima as duas palavras que sofreram essa redução. Onde passou bueno, passou a ser bueno. E mucho, passou a ser bueno. Aqui na quarta questão, gente, ele vai dizer o seguinte. Ou seja, nós iremos completar essas frases aqui, certo? Com muy e mucho. Então, vamos ver aqui a regrinha pra gente relembrar. Muy, aqui, ele vai ser a palavra mucho. Vai passar a ser muy, quando estiver diante de um quê? De um adjetivo ou também de um adverbio, certo? Aí nós temos aqui os exemplos. Maria es muy linda. Juan es muy alto. Chegamos muy tarde. Mas temos aqui algumas exceções. Ele vai continuar sendo mucho quando estiver diante de quê? Mas, menos, antes, después. Mejor, peor, mayor e menor. Como nós temos aqui nos exemplos. Chegamos mucho después de ti. Soy mucho mayor que él. Trabajamos mucho más ahora. Então, gente, com base aqui nessa explicação que nós vimos, o item correto nessa questão 4 vai ser o item B. Onde a frase vai ficar da seguinte forma. Juan estudia mucho y muy aplicadamente. Me gusta mucho. Chaleiro com mis amigos. Bom, gente, para finalizar a nossa revisão de hoje, vamos aqui para a quinta questão. Onde ele vai dizer o seguinte. Observe que na tira do gatorro, aparecem as formas apocopadas mi e tu em. Mi vida, tu vida. Levando em consideração o uso da apócope, marque o item em que a regra foi utilizada adequadamente. Vamos aqui. Usem tensão. A. Agatha está cansada e já não quiere gatorro a sua alrededor. Los dos se llevan siempre mucho bien. C. Gatorro le tiene a Agatha un no gran amor. D. Gatorro no quiere a chica cualquier, solo quiere a Agatha. E. Ese no es el primer no de Agatha a Gatorro. Então, vamos aqui para a tirinha. A tirinha diz o seguinte. Off. Gatorro em mi vida te quiero off. No Agatha. Intuida. Deja-me estar on, on, on. E daí, ela segue mostrando a tirinha aqui com no. 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 Certo? Então, gente, de acordo com o uso da apocopia aqui, que aqui no caso a gente vai ver mais à frente, que ocorre com os numerais. Então, um passa a ser, um não, passa a ser um. Primeiro passa a ser primeiro. E terceiro passa a ser terceiro. Quando os mesmos estiverem antes de qualquer substantivo masculino e no singular. Como nós temos aqui nos exemplos. Vivo en el tercer piso. Tengo un gato en casa. Hoy es el primer día de la cajones de mi padre. Então, gente, seguindo essas regrinhas aqui que a gente viu, o item correto vai ser o item E. Quando ele diz, esse é não, esse é ele primeiro. Non de Agatha, Agaturo. E a gente vê aqui, na verdade, que na tirinha, aparecem três vezes aqui quando ela muda, movimenta a tirinha. Então, fica não, não. E a primeira seria não também. Ok? Então, gente, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido bem os conteúdos que nós iremos trabalhar na bem-mestrada de vocês. Espero que todos tenham um bom resultado. E tchau, tchau, pessoal.